Olá a todos, sejam bem-vindos ao MR Patinação. Eu sou Márcio Roberto. Mais um vídeo de dicas rápidas. Vocês devem ter visto um exercício feito com tênis e eu comentei antes, vários desses exercícios, que eles são feitos também com patins de apoio. E agora é um deles que é feito para você, que está iniciando, começar a ganhar segurança e controle no patins, alternando onde está o peso. Então, primeira coisa, pés paralelos, peso ou na perna direita, peso ou na perna esquerda. Parece simples, mas não é. Lembre que não é para fazer isso, nem isso, você só mexe só o quadril e vai em cima, fica peso em cima de uma perna, peso em cima da outra. Se você estiver bem no começo, mãos à frente, sempre é uma ajuda no centro de equilíbrio. Agora, passando para o próximo exercício, peso em uma perna, levante, coloca 90 graus. Peso ainda está nessa perna, levanta e traz de volta. Peso na outra perna, levanta e coloca. Peso ainda está nessa perna, levanta e traz. Esse exercício, agora a gente vai passar para o outro nível, que a gente vai começar agora a alternar onde está o peso. Peso na perna direita, levanta o pé esquerdo aqui. Eu vou botar meu peso na perna esquerda e direcionar para cá. O peso está aqui, vou virar, direcionar o peso aqui e trago o pé de volta. Invertendo, peso na perna esquerda, levanta e coloca. Peso na perna direita, direciono para cá. Direciono, jogo o peso para cá e trago a perna. Agora eu vou fazer o exercício para facilitar o entendimento de vocês, botando a mão no joelho onde está o peso. Então, o peso está na minha perna esquerda, levanta e coloca. Peso ainda está aqui. Peso na direita. Peso na direita. E agora nós vamos começar a girar. Peso na esquerda. O peso e a direção para cá. Trago o pé. Peso ainda na direita. Peso, direção. Peso onde está a mão. Peso em direção onde está a mão. Tranquilo, né? E para finalizar, esse exercício você faz dando uma volta. Sempre com calma. Não tenha pressa em fazer esse exercício. A ideia dele é que vocês peguem controle e precisão nesse momento, que no começo tudo treme, tudo vai. E aí tem agora a parte mais avançada, digamos assim. Peso numa perna. Estira. Vira. O peso e a direção está aqui. Você vai deixar o seu peso do corpo ir para frente. E trazer de volta. Isso é muito mais difícil do que parece. Então, peso e direção aqui. Peso e direção aqui. Peso e direção aqui. Vou para frente. Trago ele de volta. Isso daqui é muito importante, porque vocês vão usar isso no próximo exercício, que é para desvisar. E agora uma palhinha. Peso aqui, peso aqui. Até mais! Tchau, tchau! Tchau! Legenda por Sônia Ruberti